O que é o astrônomo Tycho Brahe e do matemático Johannes Kepler? Ele ganhou um grande financiamento do rei da Dinamarca, algo assim como um CEPID, para construir um observatório na Ilha de Wien. E ele recebeu também recursos para contratar assistentes, algo que podia ser equivalente aos bolsistas de pós-autoramento de um CEPID. Ele, durante muitos anos, ele diariamente registrou os movimentos dos corpos celestes. No final da vida dele, ele encontrou um jovem matemático. E graças à análise dos dados coletados durante muitos anos pelo Tycho Brahe, esse jovem matemático chamado Johannes Kepler, pôde formular as três leis, as leis de Kepler, que são uma das bases da moderna física. O maior da história é a seguinte, se não houvesse essa combinação de uma coleta criteriosa de dados sistemática disponibilizados para um matemático, essa teoria não teria aparecido nesse momento. E ela não só fez avançar a ciência, como garantiu fama eterna a Tycho Brahe e Johannes Kepler. O que é 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 Obrigado.